TACACÁ TACACÁ Orar na matriz de Belém Conversar com alguém Como é bom recordar Jesus Em Belém foi nascer E eu quiser morrer Em Belém do Pará Taquitucupi Tem mais o jambu Também camarão Quem quer tacacá Taquitucupi Tem mais o jambu Também camarão Quem quer tacacá 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 TACACACÁ 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 Tem mais um jambu, também camarão, quem quer tacacá? Aqui, Tupupi, tem mais um jambu, também camarão, quem quer tacacá?